Oi gente linda, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão meus amores? E aqui está tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês, tá? Mas eu tô aqui sentada ó, com o Mika Eita, o bucho mostrando aqui Eu já tô sentada aqui com o Mika E a Ávila tá ali assistindo Tô aqui sentada mesmo, mas eu vou começar a organizar, tá? Calma, Mika Não controle Minhas ó, como vocês viram já aqui no título né Eu vou, você vai dar uma fascina pesada Uma limpeza mesmo, lavar mesmo Vamos fazer lavar, nem lavar, limpar Quem vai falar hoje é Mika, tá? Fala Então menina só Então eu tenho ela vem atrás Ai meu Deus É, eu vou limpar a geladeira Eu lavei roupa já Tirei os lençóis das camas Só não, é, forrei Eu vou trocar agora né Porque hoje é sexta-feira meninas Então já lavei os lençóis Só não estendi ainda Tô esperando o Mika chegar Pra ele me ajudar Ficou na ilha da gente E dele não Peraí Mika Oi Oi Mika, Mika Dá licença Obrigado Obrigado Meninas Ó Eu Travou aqui o celular Foi porque ficou sem espaço Abra, basta as ocorrências Por favor Abra Ficou sem espaço Aí eu tive que pagar umas coisas aqui O vídeo de ontem O vídeo de hoje que foi Pro canal Pra poder gravar esse Que eu tô com a sem memória Memória da pouca Então É, eu lavei o que tá falando Lavei roupa Mas eu ainda não estendi Tá falando que ia chegar Falei abrir o portão da casa da Manguele Pra escender lá Enquanto ele conserce Que hoje consertava Ele tá super animado Super feliz Porque vai entrar em férias Meninas Agora dia 2 É Ele tá super feliz Porque vai entrar em férias Agora dia 2 Aí Ele amanhã não trabalha Tudo sobra Amanhã é sábado Ele não trabalha amanhã Aí ele trabalha no domingo Ele trabalha na segunda E entra de férias Dia 2 Então meninas Ó Acho que ele não trabalha domingo Eu não sei Acho que não Mas tá muito animado Então Nossa, não vai descansar Né, gente Fiquei também Coitado É É muito puxado Lá no de trabalho Né, no supermercado Então O que eu vou fazer agora Eu vou forrar as camas Tá Porque já sem ir sol Sem nada Pra depois começar A limpar a geladeira Mas antes disso Eu coloquei o feijãozinho Pra cozinhar hoje E antes de forrar as camas Eu vou É Temperar o feijão Porque já adianta, né O almoço E eu quero aqui Meninas Vou falar pra vocês Que eu vou mandar beijo Pra vocês sim Tá Beijo Abraço Pra quem quiser Mas no final desse vídeo Porque agora de manhã Eu tô lotada De coisa pra fazer Então assim que eu terminar Eu anoto o nome de vocês Tudinho Que estiver lá nos comentários Pedindo beijo E abraço Ai, meninas Mas a tarde Antes de terminar aqui Esse vlog Eu venho aqui E mando um beijo Pra vocês Tá bom E deixo já Agradecendo aqui Os comentários de vocês O carinho A atenção comigo Com a minha família Vocês são um amor São Vocês são uma bênção Tá Suas lindas Muito obrigada mesmo Tá Por cada comentário Que eu estou lendo Eu estou ficando muito feliz E muito emocionada Com os comentários de vocês Muito obrigada mesmo Tá bom Um beijo Beijo Então bora lá Começar a fazer as coisas Gente A vida de vocês Já Já Estão nas provas Eu vou começar hoje A dia Um dia Outro Eu vou começar A dia A dia A dia A dia É porque É duas professoras Né, Adla Três Três Hoje é de espanhol Já vai começar Hoje a prova Hoje é sexta-feira Hoje é vinte e oito De setembro Já vai começar hoje Segunda-feira Até sexta-feira E o resto das provas Só que eu vi Só que a prova de inglês Eu não sei Opa Cuidado Mãe Cuidado É, não veio a tabela de inglês Só veio as outras Mas depois ela passa Então é isso Meninas Eu vou agora organizar aqui Porque já vai ficar muito grande Nesse início de vídeo Né Então simbora Pra organizar as coisinhas Tá bom Então meninas Agora eu vou tirar as coisas De dentro da geladeira Tá Tem poucas coisas Não tem muitas não Menina Deixa eu desligar ela Que eu não desliguei ainda Não Pronto Eu vou lá desliguei Né Que é mais segura E eu vou tirar as coisinhas De dentro Ó Não tem muita coisa não Tá meninas Ó E o congelador principalmente Porque a gente vai comprar À tarde Algumas coisas de De carne Eu tirei Um aqui Pra fazer pro almoço Mas não deu tempo De se congelar Ó Tá aqui ó Ainda tá dura Não consegui Então eu vou tirar as coisinhas Daqui de dentro E vou Lavar Eu gosto de lavar Tá A gaveta Eita A gaveta As prateleiras E não sei se eu tirei Essa partezinha aqui Pra lavar Ou se eu passo só A misturinha Eu vou ver o tempo Que eu tenho aqui Pra limpar ela hoje Tá bom E vou fazer uma misturinha Que eu uso muito Pra tá Desinfetando A geladeira Tirando o mau odor O mau cheiro Que fica nos alimentos Às vezes Então Deixa eu tirar aqui as coisas Depois que eu tirar Eu venho Mas pra vocês A misturinha que eu uso Pra tá limpando a geladeira Tá A misturinha que eu uso A misturinha que eu uso A misturinha que eu uso Meninas, eu já tirei tudo aqui da geladeira Lavei a gaveta, tá? E lavei essas coisas aqui, ó Tava bem sujinho ali embaixo Onde fica molho de tomate, extrato, essas coisas assim Então suja muito aquela parte ali, ó Aqui eu não tirei porque não tá tão sujinho, não Porque eu não coloco muitas coisas aqui Então essa misturinha, ela vai limpar e vai desenfrentar, tá? E aí eu passo na grade Tem dias, às vezes quando eu limpo ela assim Eu tiro tudo e lavo tudo Mas hoje essas grades não tá tão suja Então dá pra passar também o paninho, tá? E a tampinha do gaveteiro também Ó, e aqui eu peguei uma vasilha Pra tá molhando o paninho dentro Aí a mesma quantidade aqui dos ingredientes, tá? Aqui eu vou colocar esse copo de água Aí a mesma quantidade de vinagre E pode estar limpando por fora também, tá, minhas? Tanto por dentro como por fora Aí agora eu vou colocar Eu só tenho esse detergente, tá? Que é de coco Mas o melhor é o neutro, tá? E o mais indicado Mas como eu não tenho Como diz o deitado Quem não caça com o gão Caça com o gato Então Coloca cinco gotinhas, meninas Só cinco gotinhas, tá? E agora eu pego um pano limpo Aí molho o pano em água corrente Misturo aqui dentro E aqui eu vou passando na geladeira Depois que eu ver que necessita molhar novamente Eu tiro toda a sujeira do pano em água corrente Molho aqui dentro de novo E passo na geladeira, tá? Essa aqui é a minha misturinha Que eu gosto de passar E tira odores também da geladeira, tá? Então agora eu vou começar aqui a limpar Pra terminar logo E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu já limpei Toda a geladeira Com aquela misturinha, tá? Agora eu vou fazer outra Que só é água 500ml de água E uma colher De bicarbonato de sódio, tá? Se vocês quiserem fazer só aquela Tranquilo Se quiser fazer só essa Também pode, tá? Mas como já faz alguns dias Que eu não limpo ela Então eu vou fazer essa Então eu vou fazer essas duas misturinhas Pra garantir que vai ficar Aquela limpeza boa Sem nenhum mau cheiro Sem nenhum odor Livre de bactérias, tá meninas? Então Coloca aqui 500ml de água E uma colher de sopa rasa De bicarbonato de sódio, tá? A gente mistura E pode passar com o mesmo paninho, tá? A célula vai em água corrente E misturar Mergulhar o paninho aqui E passar toda a geladeira Tanto por dentro Como por fora Se vocês quiserem, tá? Eu já terminei, tá? Eu não mostrei vocês passando Bicarbonato de sódio Porque o meu sogro ligou Chamada de vídeo Pra falar com o Micael Todo dia ele liga Meio dia, dois milha Mica, por favor Micael Derrubou tudo aqui É folha Isso é folha Então Passei E passei um paninho seco Por dentro, tá? Porque tava um pouquinho Molhadinha ainda Então agora Eu vou colocar as coisas dentro E Também eu passei por fora, tá? As misturinhas também Aí ela fica um pouco opaca Fica um pouquinho de mancha Aí depois Que eu Colocar as coisas dentro Eu vou passar uns Tramobos por fora Pra criar uma camada protetora E diminuir O acumulamento De gorduras Das frituras Que a gente faz aqui na cozinha, né? Pega mesmo E gruda mesmo Nos Móveis Domésticos Então com a lustramóveis Ele forma uma camada protetora E evita que grude Menos Então é isso Meninas Vamos que vamos Estamos terminando já, tá? Come and fly away with me 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 C-C-Come and fly away with me Don't you be afraid, everything will change you and me Jumping off the edge, since the dream is never done So come and fly, come and fly, come and fly away with me We're rising, we're falling, we're making proof We're climbing, we're storing a thousand views We're rising, we're falling, we're making proof We're climbing, we're storing a thousand views Somewhere by the end we'll see, where the moon and water meet Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take Something at the edge of space, calling us to fly away Don't you be afraid, everything will change you and me Jumping off the edge, since the dream is never done So come and fly, come and fly, come and fly away with me We're rising, we're falling, we're making proof We're climbing, we're storing a thousand views We're rising, we're falling, we're making proof We're climbing, we're storing a thousand views Terminei de limpar a geladeira Passei o lustre móvel, estava por fora dela Na frente e nas laterais Eu não limpei em cima porque eu fiz aquela faxina Ainda não tá sujo, tá ali em cima não Eu não tirei nada, olha só a baguncinha que tá ali Mas, né, faz parte Deixa eu mostrar aqui, ó Ficou assim, ó, toda limpinha Olha isso, gente, nem parece, né? Ó Ficou da limpinha aqui também, ó Aqui eu gosto, aqui embaixo eu gosto de deixar folhas Tipo couve, coentro, alface Aqui, ó, tem charque Que eu gosto de colocar no depósito Mortadela, tinha no depósito E ali é carne guisada Ali eu gosto de deixar assim, leite Faldinho, que é achocolatado Ali sempre fica um temperinho, tá? Caseiro Aqui não tem nada Mas eu gosto de colocar queijo Mussarela, ou queijo coalho Essas coisinhas assim E aqui no congelador Tem a carne Tem uma salsicha ali E um hambúrguer E uma caixinha aqui congelada Então é isso, o Mickey chegou já Ele foi estrela do mês Esse mês, meninas Aí chegou com a caixa de bombou Que ganhou lá A gente já abriu, né? Ai meu Deus Olha isso Como eu tava falando pra vocês A caixa de bombou, né? Só que o Mickey chegou Olha a cara da mãe dele Aí eu aproveitei E desci pra estender as roupas Só que eu não vou dizer pra vocês não, tá? Aí ele trouxe agora Quando ele chegou Essa costelinha Deu 13 E 31 Né? Não 13 e 13 13 e 31 13 e 13 E trouxe esse frango resfriado aqui, ó Que deu 21 em 18, tá? E já tinha a costelinha também aqui atrás, ó Também a costelinha Então eu preciso comprar verdura Não precisa levar hoje Não precisa levar amanhã A verdura tá limpinha Mica tá ali Traquinando A bolsa de chocolate Então, meninas Agora eu vou lavar esses pratinhos aqui Pra tomar um banho, tá? Porque eu tô muito, muito suada Meninas Cansou Basta eu flipar a geladeira hoje E Deus toma banho Eu volto aqui e falo com vocês, tá? Eu começo a forrar as camas Que eu já não forrei E a passar as roupinhas de Mica E a passar as roupinhas de Mica 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 I ran until the morning Bid my heart from my chest I put my soul into this I can't control myself I can't control myself I can't control myself Oi meninas, voltando aqui pra falar com vocês Vocês viram aí a Enel tirando as roupas do varal Tá na casa da minha sogra Porque eu vou consertar o meu E gente, eu planejei Drobar, drobar não, passar né As roupas, tem Micaele Que tá lá, pode passar no outro quarto Só que Eu planejei, mas não consegui Passar meninas hoje Então agora eu tô indo lá na rua Porque eu acho que a gente vai comprar umas coisas agora Porque a Ligoso que daqui a pouco vai largar Então se eu for comprar algumas coisas Eu... Oi, quer água? Algum dia eu tava pedindo água É assim Vou tentar tomar água também Vou fazer essa listinha Do que eu... Se eu for comprar por mês Assim, sem culpa de mês Eu vou fazer essa listinha pra comprar logo Se não, eu vou fazer essa listinha aqui, né Que vai se faltando Ai, é muito bom tomar água Eu vou fazer a listinha aqui agora, meninas Olha a listinha que eu imprimi, meninas, ó Eu baixei essa listinha do Google, tá Não é minha, assim Minha é feita por mim Eu achei muito fofinha, gente Muito fofinha Minha cara, né E... Se fosse da minha, aí seria mais Aí aqui, ó Deixa eu virar aqui pra vocês verem Aqui tem a parte de cereal De hortifruti De higiene De carne, tá E aqui vem o nome de cada coisa E aquele lado dos quadradinhos Pra você colocar ou a quantidade Ou então você já sabe a quantidade Coloca só Ok, né Um vixuzinho de que pegou Lá na hora da compra, tá Então eu achei super interessante Minas, olha essa a lista Então deixa eu anotar aqui O que é que eu vou comprar Pra gente ir lá no mercado, tá bom? Tchau 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 Youtube Tchau 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 Cheiroso. Beijo, lindas. Tchau.